Então, vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Isto, importante feedback. Boa noite. Então, vamos discutir hoje um pouco sobre calibrações, tá? A calibração é uma das atividades, das mais importantes quando se fala em avaliação quantitativa de dados, tá? Se você não tem a fonte da sua informação, o seu instrumento, o seu ensaio, certo? Ou até a sua metodologia sem estar validada, você não tem condição de fazer um tratamento matemático quantitativo correto. No caso, quando você usa instrumentos de medição, você usa um termômetro, um manômetro, um pergâmetro, um cromatógrafo. Esses instrumentos de medição, esse processo de validação da qualidade dos dados, inicia-se com a chamada calibração do instrumento de medição, tá? Ou do ensaio, né? Por exemplo, quando se fala em análise química, nós estamos falando geralmente de um ensaio químico, tá? São várias etapas, né? Na verdade, para você ter uma análise química concluída. E por isso, ela é mais complexa, tá? Os ensaios físicos são mais simples sobre certos aspectos, porque é um instrumento que você consegue medir, digamos assim, em uma única etapa. Você põe o termômetro, você tem a informação da temperatura. Você instala uma balança, bota um objeto, você tem a informação da massa daquele objeto. Já uma análise química, geralmente são várias etapas, né? Você pega uma quantidade, tem que abrir a amostra, tem que diluir a amostra, tem que fazer uma sequência de ações, para no fim, então, fazer a titulação, a cromatografia, a espectrofotometria daquela substância, daquele que você quer analisar. É do analito que você quer ter informação. Então, isso aí chama-se de ensaio. Você não calibra apenas o instrumento, mas você calibra o ensaio inteiro, a sequência inteira de etapas. Vamos aqui tratar de calibração mais de instrumentos, tá? Que também tem, na etapa de ensaio, você tem vários instrumentos e você também tem que calibrar esses instrumentos, tá? A calibração é deveras importante, tanto é que ela já é estabelecida como uma função crítica desde o tempo do Egito Antigo, né? Então, aproximadamente 3 mil antes de Cristo, a calibração já era uma tarefa das mais relevantes, né? E tem vários historiadores, isso aqui é um deles, né? Relatam isso. O cúbito, que era uma medida de distância, o equivalente hoje ao metro, né? Era o cúbito. Foi definido como o comprimento do antebraço mais a mão do farol, ou seja, era daqui do cotovelo até a ponta do dedo, tá? Então, foi esculpido um padrão em bloco de granito. Eles cortaram um bloco de granito do tamanho de um cúbito, tá? Cópias de madeira e pedra são dadas aos construtores. Então, esse cúbito real, ou faraônico, né? Ficava guardado, muito bem guardado, tá? E fizeram réplicas desse instrumento para servir de base para as construções, por exemplo, tá? Então, essas réplicas, elas eram usadas para fazer as pirâmides, né? Para fazer os monumentos, que os egípcios são famosos por isso, né? Agora, os arquitetos e os engenheiros tinham a responsabilidade de verificar esses instrumentos replicados a cada lua cheia. Ou seja, uma vez por vez, eles tinham que levar o instrumento original, o instrumento copiado, até o local onde estava o instrumento original e verificar se estavam coerentes, se estavam os dois do mesmo tamanho, dentro da capacidade de medição da época, que era, essencialmente, usando o olho, né? Usando a capacidade visual. Então, esse era um processo rudimentar, mas era um processo de calibração desses instrumentos, tá? E detalhe, o não cumprimento dessa determinação implicava em pena de morte, tá? Então, você vê que a importância que se tinha em você ter um instrumento rastreado. Naquela época, o seu instrumento de trabalho, o seu cúbito de trabalho era rastreado, era referenciado ao cúbito faraônico, ao cúbito real, tá certo? É essencialmente o que se faz hoje. Só que hoje você tem uma cadeia de rastreadibilidade, onde você tem um instrumento padrão maior, dentro dos institutos nacionais de metrologia, que calibra outros instrumentos, que calibra outros, e vai assim calibrando até chegar no seu instrumento de trabalho, que você instala na indústria, que você instala no rio, que você instala onde for necessário para fazer medições. Infelizmente, essa cultura da rastrabilidade, da calibração dos instrumentos, ela muito se perdeu, né? Exemplo dos laboratórios das universidades brasileiras. Com raras e honrosas exceções, os laboratórios de pesquisa das universidades brasileiras não têm rastrabilidade metrológica, não têm seus instrumentos calibrados, tá? E, portanto, não podem informar quantitativamente o que eles dizem informar, tá? Eu digo até que é leve ano como as pesquisas brasileiras, não todas, mas em boa parte delas, são tratadas as pesquisas quantitativas, tá? Porque os instrumentos que elas estão se baseando não estão calibrados, tá? Então, vocês aí que têm acesso a alguns laboratórios de pesquisa das universidades que vocês têm acesso. Você já viu algum instrumento calibrado? Eu não. Eu não. Quem falou? Tiago Francisco. E Tiago Francisco não é demérito, viu, Tiago? Ele é da UESC, a UESC é uma das melhores universidades da Bahia. A segunda, talvez, né? Digamos que a UFPA seja. A UESC é melhor em algumas áreas, a UFPA é maior, é melhor. No geral, a UFPA é dita como a melhor, mas a segunda melhor é a UESC, tá? A UFPA que eu conheço não tem instrumentos calibrados. Não tem. Raros, raros são os que são calibrados. Eu conheço alguns, né? Eu visitei lá, usava um laboratório de metrologia da escola politécnica. Esse lá tinha os instrumentos dele calibrados. Mas era um laboratório dentro da escola politécnica que, inclusive, podia calibrar os instrumentos dos demais laboratórios, mas ele não era nem requisitado para isso. Eu que usava bastante, né? Porque tem sabedor da necessidade e usava bastante. Mas os demais laboratórios da própria escola politécnica não levavam os instrumentos para calibrar. E lá você podia calibrar pressão, podia calibrar temperatura, podia calibrar medidas dimensionais de maneira geral, tá? Mas não eram requisitados. Alguém mais aí? Quem mais conhece alguma universidade aí? Alguém que é de Feira de Santana? Que conhece os laboratórios de Feira? Eu não vi, eu não vi, nunca vi um instrumento calibrado. Inclusive, não tive nem disciplina metrologia na graduação. É, Felipe, mas, rapaz, o fato de você não ter disciplina metrologia é interessante que tivesse, mas não era, assim, essencial no sentido de entender, né? Porque todos nós, engenheiros, temos o curso de Física 1. E esse curso de Física 1 trata da propagação da incerteza, né? Alguns tratam o nome errado de propagação de erro. A melhor, a maioria trata errado com esse nome, mas trata dessa questão. Mas nem nesses momentos se usa instrumentos calibrados. Tudo bem, para ensino não precisava, mas esses laboratórios que usam ensino também são usados muitas vezes para pesquisa. Ou os mesmos instrumentos são usados e também eu não vi calibrados, não. E você estudou aonde, Felipe? Federal de Alagoas. Alagoas, né? Federal de Alagoas. Que é uma boa universidade também. Mas, não, olha com atenção a questão metrológica, a qualidade metrológica dos dados. O que mais? De Feira de Santana aí, quem é de Feira aí? Tem gente de Feira, que eu sei. Não diga o nome, não, só diga. Vocês viram o instrumento calibrado na Universidade Estadual de Felicentana, que também é uma excelente universidade? Também não, professor. Pois é. Então, se servir de consolo, isso é a praxe, isso é a regra nas universidades brasileiras. Não ter seus instrumentos de pesquisa calibrados. Então, eu espero que vocês retomem a academia. Alguns estão, que continuam na academia. E se tiverem a oportunidade de fazerem pesquisa e serem tomadores de decisão, lembrem-se disso. Instrumentos de pesquisa, instrumentos de medição para pesquisa, tem que estar calibrados ou não tem valor quantitativo. A recomendação é, se você vai comprar um instrumento, já faça especificação com calibração. Ah, eu vou comprar um paquímetro? Já coloque lá. Eu sei que a Universidade Pública tem toda uma questão dos editais, é uma burocracia que existe, mas é só colocar lá, o instrumento tem que ser calibrado por um laboratório da Rede Brasileira de Calibração. Isso já vai lhe dar um ou dois anos de instrumentos calibrados. E aí, prever a manutenção dessa calibração a cada um ou dois anos. Depois a gente vai discutir um pouquinho desse tempo, desse intervalo entre calibrações. Bom, para fazer uma calibração, assim como tudo na vida, é importante ter um roteiro. E quase tudo na vida, quando você vai começar, você tem que ter clareza no seu objetivo. Qual é o objetivo da calibração? Por exemplo, eu vou calibrar um termômetro. Se eu vou calibrar um termômetro para medir temperatura numa indústria, ele tem certas características que têm que ser atendidas. É diferente de eu calibrar um termômetro que vai ser usado em medições meteorológicas, que vai medir a temperatura do ar. Que é diferente de usar um termômetro que vai medir a temperatura da água do rio. São características, necessidades diferentes. Isso tem que estar exposto bem quando você define o objetivo. Por exemplo, manômetro. Você vai calibrar um manômetro. Um manômetro, numa aplicação industrial, geralmente, é um valor de pressão que esse valor não muda. Fica ali em torno do valor médio. Ou, quando muda, você muda. Sei lá, você está medindo alguma coisa em 10 bar. 10 bar não é mais medido. Em 10, 100 quilo pascal é uma atmosfera. Então, você está medindo em mil quilo pascal. Ou seja, um mega pascal. Dez atmosfera, grosso modo. Você está medindo em mil, em um mega pascal. Aí, você vai mudar o ponto de operação. Geralmente, você muda de um mega para um vírgula um mega ou um vírgula dois mega. E fica um, em outro momento, fica em um vírgula dois mega pascal. Mais ou menos constante. Um valor oscilando em torno desse nível. Nesse nível nominal de 10 mega pascal. Ou 12 mega pascal. Já na medida de pressão ambiente, que o manômetro é utilizado, tem um nome especial de barômetro. Tem que ficar claro que essa pressão muda ao longo do dia. A pressão, as propriedades ambientais, pressão, temperatura, umidade, insolação solar, vento, elas não são constantes. Elas estão mudando continuamente. Então, você tem uma oscilação. Então, por exemplo, no caso de barômetros, você especifica um procedimento de medição que pegue essa capacidade do instrumento de acompanhar a oscilação da pressão ao longo do dia, da noite, etc. Então, o objetivo é que vai deixar isso bem claro. E quanto mais detalhes você colocar no objetivo de medição, melhor. Agora, é impossível você definir completamente um mensurando. Por conta disso, você para, em um certo momento, essa definição do objetivo. Senão, você vai ficar eternamente para definir. Então, você para quando? Quando você já tem detalhes suficientes que aquilo ali atinge a incerteza, quer dizer, você fica dentro da incerteza que você espera alcançar. Definido o objetivo, você passa a planejar o experimento. Quando vai fazer, que instrumento vai fazer, quem vai fazer. Quais os requisitos do laboratório que vai usar para fazer calibração. Quando a gente fala em calibração, a gente está falando em um instrumento que vai ficar dentro de um laboratório. Existem, sim, coisas de calibração no campo, mas essas são situações muito raras. A maioria das vezes, você pega o instrumento e traz para dentro do laboratório. Por exemplo, nas estações meteorológicas, você tira a estação do campo, leva para o laboratório, e lá no laboratório você tem as condições controladas, temperatura, pressão, umidade, etc. Aí, eu posso calibrar uma estação meteorológica no campo? Não. Hoje, não há tecnologia no mundo disponível para você calibrar uma estação meteorológica no campo, onde ele está instalado. Os requisitos meteorológicos, para você chamar alguma coisa de calibração, são muito exigentes. Mas existem tecnologias para algumas variáveis. Por exemplo, medição de transferência de custódia de líquido ou gás. Você teria que pegar o seu instrumento de medição e transportar para o laboratório e fazer a calibração. Só que isso é uma operação muito custosa e você pode até ter que parar de produzir para você tirar o instrumento de campo e botar no laboratório. Então, se desenvolveu calibradores móveis. Por exemplo, no caso de vazão, chamado Prover. Mas cada equipamento desse custa 2 milhões de dólares. Em algumas situações, compensa você trabalhar com esse calibradores. também nas indústrias químicas e petroquímicas, é usual você ter análises químicas, principalmente usando cromatografia, dentro de uma casa-mata, de uma construção bem protegida, do lado, dentro da planta industrial. E lá você instala também um sistema de calibração automática, que custa mais caro que o analisador, que é a cromatografia. A cromatografia já não é barata, você tem cromatografia de 100 mil, 200 mil dólares. E o sistema de calibração automática, aí custa mais 200, 300 mil dólares. Mas compensa por causa da rapidez e da segurança que você vai ter nas informações. Bom, depois de planejar direitinho a sua calibração, você vai coletar os dados. E aí você tem que observar, se tem dados espuros, dados que fogem muito ao padrão. Vai ter que analisar, se você está em regime permanente ou em regime dinâmico, as estatísticas, as fórmulas de cálculo de média, de desvio padrão, etc., para regime permanente são as que nós estamos acostumados a tratar, a usar. Mas se você estiver em regime dinâmico ou regime transitório, que são sinônimos, a média não é calculada pela média aritmética. O desvio padrão não é calculado pela fórmula que vocês conhecem, que todo mundo conhece. x menos x barra ao quadrado dividido por n menos 1. Não é assim, não. Você tem que calcular usando outras metodologias, outros tratamentos estatísticos. Por exemplo, você pode usar a variância de ala, que é usada quando você tem dados em regime dinâmico, sendo mais rigoroso, quando seus dados são autocorrelacionados. E aí você tem que conhecer bem o que você está fazendo. E é importante você reconhecer como está o seu instrumento antes e depois da calibração. Então, a rigor, você deve receber um instrumento, calibrar ele sem fazer nenhum ajuste, e depois, se for necessário, fazer um ajuste e fazer uma nova calibração. analisando os dados, eu estou na etapa 3, eu estou analisando os dados antes da calibração ainda, você então decide se o conjunto de dados é adequado para a calibração. Decidir o que é calibrado, você pode ser parte para chamar a calibração ponto a ponto. Lá no objetivo, você diz, eu quero calibrar meu termômetro em 30 graus, 40 graus, 50 e 60 graus. De 30 a 60, porque é a faixa de medição que lhe interessa. Você poderia calibrar de 0 a 200 graus, mas além de sair mais caro, você ainda ia ter que espaçar muito esses pontos de calibração, mas se você sabe que só vale de 30 a 60. Então, por exemplo, se você vai medir, vai calibrar um termômetro para medir a temperatura ambiente, temperatura do ar, do meio ambiente, quais são os valores que vocês acham que deveria ter a calibração? Quais os pontos, os valores nominais de temperatura que esse instrumento de medição de temperatura, esse termômetro, deveria ser calibrado? Hein, galera? Oi, vocês estão me ouvindo? Professor? Oi? Refaça aí a pergunta, por favor. Eu vou calibrar um termômetro que vai ser utilizado para medir a temperatura ambiente. Quais os pontos nominais que eu vou calibrar esse termômetro? no centro, por exemplo, de algum ambiente, nos cantos? Não, não é a local físico. Repare, o seu instrumento saiu lá do meio do campo, lá da praia, lá do alto da montanha e foi para o laboratório. Lá no laboratório, você tem que decidir os pontos nominais, não é só os locais, os pontos nominais. Tá? Sua medida, o seu termômetro vai trabalhar em que condição? Ele vai medir em torno de que valor? Entre 20 e 25 graus. 20 é muito, né? Entre 22 e 26. Não sei. Não sei. É só isso? Você está morando aonde? Aqui está quente, né? Por exemplo, você está morando em Tabuna e Leos. Qual é a faixa de variação de temperatura aqui? Entre 20 e 30? Não. 20 e 30, né? Não, de jeito nenhum. Não. Tabuna é de 20 e 15 graus, não. Qual é a mínima temperatura possível aqui? Eu estou com você, no inverno passado. O Itabuna chegou a que temperatura? Aí seria menos que 20, professor. Seria de 15 a 35. 15 a 35. Ok. Mas você vai dar uma folga. Você não vai ficar tão... Ah, não vou fazer 15. Então, vou calibrar a coisa. Termo de 10 a 40. Tá? Certo? Eu nunca vi Tabuna com menos de 10 graus e nunca vi acima de 40. Mas se eu quiser ser mais vigoroso ainda, vou trabalhar de 5 a 45. Pronto. Certo? E poderia fazer calibrações de 5 e 5 ou de 10 a 10 graus. 5, 15, 25, 35, 45 graus. Então, 5, 15, 25, 35, 45 graus. 5 pontos nominais. 5 valores nominais. Certo? 5, 15, 25, 35, 45. Pra mim é razoável isso. Isso vai estar definido aonde? Lá no objetivo. Tá? Agora, esse termômetro que você calibrou em Tabuna, você transporta para a Chapada Diamantina. Essa calibração vai servir? Não. Não. Porque lá pode ter a temperatura abaixo de 5. Tá? Bom, se você pegar esse termômetro e levar, então, para o Rio Grande do Sul, aí é danoso. Né? Então... Mas a limitação tem que ter que fazer o limite inferior, né, Drúcio? Nesses casos. Porque o limite superior passa para tudo. É, sim, passa. Mas o limite inferior não passa, né? Professor, outra pergunta. Outras condições ambientais, a depender de como esse termômetro médio, pode interferir? Por exemplo, um lugar que é mais úmido ou se for mais alta, a pressão é menor? É, você... Aí que vem a importância que a gente discutiu também aqui. Vocês têm que conhecer o objeto que você está medindo, têm que conhecer o processo e têm que conhecer o sistema de medição. Você tem que conhecer muito bem o seu instrumento, tá? Por exemplo, umidade e temperatura ambiente, são duas variáveis que geralmente influenciam em todas as medições. Na verdade, temperatura influencia em todas as medições. Eu vou medir pressão e temperatura influencia. Eu vou medir concentração, temperatura influencia. Umidade, às vezes, sim, às vezes, não. Mas temperatura e impressão também... Temperatura e impressão também podem influenciar entre si, tá? Então, você tem que conhecer bem o seu sistema de medição, tá? Possa ser que o seu equipamento que você comprou já faça a chamada compensação de temperatura, tá? Então, ele considera o que você está medindo, mas sabe também... Por exemplo, geralmente, você usa dois instrumentos, tá? Para verificar e compensar o efeito da temperatura que você está usando, que você está medindo, desculpa, tá? A umidade é mais difícil. A umidade, realmente, é uma variável muito complicada, tá? Mas o instrumento tem que ter melhorado bastante, tá? Mas eu diria que é muito difícil você isolar o efeito da temperatura sobre a umidade. Mas isolar não quer dizer que você não saiba qual é. Então, se você tem, por exemplo, em alguns instrumentos, assim, você mede a temperatura, tá? E quando você vai medir a umidade, você mede a umidade e você tem um outro instrumento de medição de temperatura, que não é o mesmo que você já medizou para medir a temperatura, para medir a temperatura, para corrigir a umidade, tá? Claro que isso tem maior custo. Aí são mais calibrações a serem feitas, né? Mas você tem uma informação de melhor qualidade, tá? Ou as características construtivas do instrumento. Por exemplo, manômetros. Manômetros para evitar um efeito que tem muito comum os manômetros, que é a chamada esterese. O seu sistema de medição é composto por dois ou três manômetros. Não só, mas dois ou três. Porque ele consegue, de alguma maneira, compensar a esterese do instrumento e, dessa maneira, você ter uma informação com menor esterese ou até sem esterese dentro da faixa que lhe interessa, tá? Mas isso você tem que conhecer bem o seu sistema de medição. Respondi a pergunta? Respondeu, professor. Obrigado. Leiam. Tem que ler os manuais, tá? Dos instrumentos. Tem que entender bem a variável que você está medindo. E a tecnologia de medição melhorou bastante nos últimos anos, tá? Tem que se tornar cada vez melhor. O que é bom, por um lado, porque isso implica em dizer que as incertezas são menores, mas também implica em dizer que vocês têm que conhecer adequadamente o instrumento. Tem que saber, aplicar ele de maneira correta. Bom, então, você faz a calibração ponto a ponto. Aí você, por exemplo, temperatura. Eu vou medir a temperatura dez vezes a cinco graus Celsius. Aumentar para quinze graus. Medir dez vezes. Dez vezes dados bons, dados não autocorrelacionados. Aí tem procedimentos que mandam você subir, depois descer, subir de novo, descer de novo. Então, um instrumento demora às vezes 24 horas, 48 horas. Um instrumento que tem resposta em milissegundos, tá? Um termômetro responde em 300 milissegundos, né? Atinge o estado estacionário dele, o termômetro, em 300 milissegundos. Um manômetro também, né? Mas até você sair de uma temperatura, estabilizar em outra. O banho térmico tem que estar a cinco graus estável. Depois você vai a 15 graus manter estável. Isso todo, esse processo todo é lento. Se você pegar uma cromatografia, então, você pode botar uma semana para calibrar aí. Um hidrômetro, pode botar uma semana para calibrar. Porque é um instrumento que tem muito mais complexidade na hora da calibração, tá? Bom, aí você fez a calibração, aí você vai avaliar os dados dessa calibração ponto a ponto. 5, 15, tá? Em cada ponto nominal você tem 10 variáveis, 10 valores. Se puder ter mais, melhor. Mas nem sempre é possível. O tempo, o custo é muito alto você ter mais informações. Então, você, depois de ter os pontos dessa calibração, você faz a chamada calibração ponto a ponto. Que é você ter a informação da medida, da correção que você vai aplicar aquele instrumento e da incerteza da correção. É a chamada calibração ponto a ponto. Depois da calibração ponto a ponto, se for necessário, você pode fazer um ajuste da curva de calibração. Aí, é mais um tratamento matemático, tá? O tratamento específico... A coleta de dados já foi toda feita, tá? Em tese, né? Se você fez a... Repare. Por isso que o objetivo é importante. Se você fez a coleta de dados só pensando na calibração ponto a ponto, possa ser que do item 5 para o 6, você tenha que refazer ou coletar mais dados. Porque você, no meio do campeonato, você mudou a regra do campeonato. Você disse que só queria fazer calibração ponto a ponto e agora você decidiu que vai fazer a calibração também baseada na curva de calibração. E aí, há outros requisitos. Por exemplo, a gente vai ver isso mais tarde. Quando você vai fazer a calibração da curva de calibração, você tem que observar se a incerteza do dado independente, a incerteza que vem da informação do padrão, do instrumento padrão, é 10 vezes menor da incerteza que vem do instrumento que você vai calibrar. Se você não tem essa relação entre a incerteza de 10, você vai ser obrigado a usar uma metodologia de calibração mais sofisticada do ponto de vista matemático, chamada calibração bidirecional. Que possa ser que isso não satisfaça o seu desejo. Porque isso é uma complexidade matemática maior. E possa ser que você não tenha como usar essa informação no seu instrumento. O seu instrumento é antigo e não vai poder trabalhar com uma curva de calibração além do que uma reta, por exemplo. Só pode trabalhar com uma curva afim. Só que quando você faz a calibração da curva, você precisa de um polinômio. Então, tem que estar claro o objetivo para poder você percorrer todas as etapas que forem necessárias. Enfim, você faz o ajuste da curva de calibração usando técnicas unidirecionais ou bidirecionais. Unidirecional é o que todo mundo faz e, às vezes, deveria ser bidirecional e não faz. Ou seja, está cometendo um erro metodológico, que é mais grave ainda. Porque, nesse caso, talvez os dados nem sirvam. Talvez você tenha que voltar para o início. E, novamente, avaliar a incerteza da curva de calibração. Não, esse problema também é um problema que é muitas vezes negligenciado. Eu já peguei vários certificados de calibração com curva de calibração sem informar a incerteza dos parâmetros. Então, você tem uma curva que você ajusta e você não informa qual é a incerteza dessa curva. Rigorosamente, você devia informar a matriz de variância com a variância dos parâmetros. Mas, se o cara não informa nem a diagonal da matriz, que dirá a matriz cheia. Quando você tem um ajuste de parâmetros com mais de um parâmetro, você tem que informar a matriz de variância com a variância dos parâmetros. Se ele só informar a incerteza, ele só está informando a diagonal. É uma informação parcial, incompleta. E com o ajuste da curva e com a curva de calibração e a incerteza dos parâmetros da curva, você vai fazer a segunda etapa da calibração, que é a função inversa de medição. Na verdade, é a função inversa que é a função de medição. Você tem uma função de calibração que é obtida no ajuste, por exemplo, usando mínimos quadrados. E depois, você matematicamente faz a inversa dessa função. A gente vai ver em detalhes daqui a pouco. E avalia tudo isso, vê se está adequado, se atende os requisitos. Onde é que estão expostos os requisitos que você tem que atender? Nessa metodologia aqui, onde é que aparecem os requisitos que você tem que atender? Quem, pessoal? Oi, estou me ouvindo? Oi, pessoal. Onde é que, nessas etapas todas aí, de 1 a 9, onde é que eu defino os requisitos que a calibração tem que atender? Meu Deus, tira todo o orgulho, tira todo o orgulho do coração do povo, senhor. Meu Deus, faz, 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 tira mais... São os requisitos. Meu Deus, tira a soberba do coração desse povo, senhor. Os requisitos começam no planejamento, quando a gente vai saber definir o equipamento, etc. Tire que olhar as normas. Mas é aí que eu defino os requisitos que a calibração vai atender? É no planejamento? Os requisitos não, verdade Enquanto vocês pensam aí Eu vou fechar aqui Vocês estão ouvindo uma pessoa fazendo uma pregação aqui? Sim Eu vou fechar a porta aqui Vou fechar a porta aqui pra aí Eu vou fechar a porta aqui 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 Aqui eu construí o mundo declarou Jesus, não estou mais declarando também. Nosso reino não é nesse mundo, porque tudo é passageiro e merecido nós somos, Senhor. Só uma dor que vivamos aqui, Senhor. Amanhã de manhã já tem um filho que voltou tanto na cara hoje. Meu Deus, Senhor, não é pra onde nós... Não é pra onde nós vivos, Deus, vamos voltar pra lá, Senhor. O Senhor é nosso reino, é nosso espírito, Senhor. Então, Deus, dá em força, Senhor. Vou apassar e sentir até esse lugar, Senhor. Meu Deus, dá em força. Oi, está me ouvindo? Dá em força, Senhor. Alô? Professor? Oi. Estou ouvindo, mas o barulho está bem alto. É forte, tem alguém com áudio aberto, eu acho aí, não. Não, eu também estava escutando um barulho muito alto, mas não estava aparecendo ninguém falando aqui. É um barulho de alguma pregação, eu acho. É uma pregação, brincadeira mesmo. Ele está evangelizando vocês, viu? O cu tem bem. Eu botei aqui uma música aqui de fundo, né? Um som aqui de fundo. Para reflexão da turma. É, foi por causa das notas, por nós. É, eu fechei aqui a porta, né? Mas ainda está alto o som. Dá para ouvir, mas tem mais baixo. Eu posso diminuir a sensibilidade do microfone e talvez melhore aqui. É só descobrir onde que eu faço isso. Onde é que eu diminuo a sensibilidade do microfone aqui? Não estou vendo aqui, não. Agora mesmo está bem alto. Ah, já sei. Agora, alto mesmo. Espera aí. Pronto. Diminui a sensibilidade. E agora? Melhorou. Melhorou? Mas ainda está alto. Mas melhorou. E agora? E agora? Estão me ouvindo? Dá para ouvir o senhor, sim. Ainda dá para ouvir pregação, mas acho que está mais baixo. Acho que está melhor. Engraçado que ele vai aumentando sozinho aqui. A sensibilidade do microfone. Puxa, que loucura. Eu estou falando aqui, ele vai aumentando. Vamos ver aqui. Espera aí. Microfone. Alternar, ativar. Onde é que eu altero a sensibilidade? Vocês sabem? O acesso está ativo. Alterar. Não, mas eu quero ativar mesmo. Ativado. Sim, mas onde é que eu... Você sabe onde é que eu mexo na sensibilidade do microfone? Bom, não é aqui, não. Bom. Aqui, olha só aqui. Eu diminuo a sensibilidade. Diminui, certo? Daqui a pouco ele aumenta sozinho. Agora é só para me desmantar. Aí, aumentou. Que loucura. O acesso vai se adequando automaticamente. É isso que eu não estou entendendo. Por que ele aumenta a sensibilidade? Se eu diminuo, ele aumenta. Mas deve ter outra forma de diminuir a sensibilidade. Só que eu não estou achando aqui. A pregação está tranquila. Aí, faz tudo. Não fica para ver. Pelo menos aqui. Bom. Tudo bem. Vamos lá. Então. Vocês... Vocês estão vendo aí a... Olha, estão ouvindo aí a pregação ainda? A sua voz está mais alta. Então, acho que dá para escutar. Se houver algum problema, a gente sinaliza. A minha voz está mais alta. Por isso que eu diminuí aqui. A sensibilidade. Eu esperava que tinha diminuído a sensibilidade. Agora parou. É, parou porque eu diminuiu a sensibilidade. Mas também ele parou aqui. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Sim, eu fiz a pergunta. Qual foi a pergunta que eu fiz? Só que ficou mais baixo, professor. Talvez... Agora todo mundo está escutando. Mas talvez na gravação possa ficar muito baixo o áudio. Então, eu vou deixar no meio aqui. Pronto. 50%. Pronto. A pergunta foi sobre a restrição da calibração. Em qual dessas fases se faz a... Se pensa, se planeja as restrições da... Os requisitos. Os requisitos. Que são restrições. São restrições que a calibração tem que atender. São os requisitos. Em qual dessas nove fases aí fica especificado os requisitos da calibração? Né, pessoal? Parece que é a partir da quarta. Não é que você comece a atender os requisitos. Que você especifica. Você define. Olha, a calibração tem que atender a esses requisitos. Ela tem que ser feita nesses pontos. E a incerteza máxima é tanto. E o tempo de resposta do instrumento é tanto. E a incerteza expandida máxima é tanto. Que a incerteza padrão é tanto. Onde é que se especifica isso? É a etapa 3? Não. No objetivo, não. Não acho que na etapa 3, não. Porque você só avalia... Você só avalia os dados em geral. Eu acho que no planejamento mesmo. Não, né? Não sei. Caberia ter uma etapa antes aí, professor. Estabelecer as condições, então. Mas onde é que se estabelece as condições que você vai ter que fazer essa calibração? No objetivo, então, né? No objetivo. Tá? O objetivo não é assim. Vou calibrar o instrumento de temperatura, não. Vou calibrar o instrumento de temperatura na faixa de 5 a 45 graus. Sendo que eu vou medir... Eu vou fazer nos pontos nominais, nos valores nominais. De 5, 15, 25, 35, 45 graus. Que a incerteza máxima padrão tem que ser de 0,01 graus Celsius. Que o instrumento tem que ter um tempo de resposta, se você quiser também especificar isso, né? De 500 milissegundos. Então, são vários aspectos que você estabelece no objetivo. Tá? Por exemplo, você pode estabelecer que você tem que ter no mínimo 10 pontos de medição em cada valor nominal. Você pode estabelecer. Eu quero 10 pontos no mínimo. Ou você pode estabelecer que você precisa que seja considerada também a correlação entre as variáveis para saber se existe ou não existe. Porque, muitas vezes, o laboratório, ele não sabe o que é que você quer. Então, ele vai fazer do jeito que ele está fazendo, padrão. Se ele está acostumado a medir temperatura de campo, é uma coisa. Se ele está acostumado a medir temperatura na indústria, é outra coisa. Então, você nem sempre vai ter um laboratório que sabe o que você quer. Como eu falei, no campo, quando você faz temperatura ambiente, a temperatura pode ser influenciada pela umidade e vice-versa. Então, você pode especificar. Quero que avalie também a correlação entre temperatura e umidade. Até porque, quando você vai fazer a calibração da umidade, do higrômetro, não é da umidade, você vai calibrar o higrômetro, o instrumento, você faz uma câmera. Essa câmera, você controla a umidade e temperatura. E, como eu falei, essas grandezas estão muito, influenciam muito uma a outra. Então, você, quando definir o objetivo, tem que saber tudo isso. Não pode deixar cargo da empresa, não, que vai fazer a calibração, porque ela vai seguir a norma. A norma diz. Não diz que é para fazer a calibração considerando a correlação entre as variáveis. Ela não vai. A norma não está dizendo. Está certo? Bom. Vamos lá. Bom, então, e depois de tudo isso, você emite, então, o certificado de calibração. Certo? Que é um documento muito importante. E que, via de regra, está incompleto, está até errado. Vamos pegar alguns certificados de calibração aqui para vocês verem. Para você ver que eu não estou exagerando, vou pegar aqui da internet. Vou navegar aqui e vou pegar um certificado qualquer da internet. Vamos lá. Bota aqui certificado de calibração. Vê se acha alguma coisa aqui. Está aqui imagem, né? Para ver foto, né? Aqui. Pronto. Não, ele não deixou ver, não. Não deixou ver. É, às vezes, eu não... Eu descobriu dos hidrômetros aqui, professor. Se for interessante. É, então mande paninha aí. Ah, não. Espera aí. Aqui. Eu achei um aqui. Mas eu não deixo. Ah, eu faço assim. Eu posso aumentar aqui, né? Posso aumentar aqui. Mas eu não estou deixando aumentar. Cadê esse? Mandou para mim? Aqui. 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 Vamos ver se eu consigo. Ah, se eu baixar na internet, se eu consigo. Vamos ver se eu consigo fazer assim. Essa aí é uma maneira do Google, professor. Fazer a gente acessar o documento original. Ao invés de copiar as imagens aí que ele encontra. Ele está forçando a gente ir na página. Ah. Mas aqui fica ruim a qualidade. Quando eu faço assim. Mandou para mim, Marina? E aí, Marina? Só que está meio lendo aqui, peraí. Bom, eu vou pegar um que eu tenho aqui. Vamos ver que está isso aqui. Usos. Olha, vai ser tido de informação. Bibliografia, calibração. Aqui tem alguns, tá? Vamos pegar aqui. Certificado de calibração. Balança. Não, isso não. Certificado de calibração. Vamos ver aqui. E grômetro. Ah, aqui. Esse grômetro, esse certificado, foi o que a Universidade Federal aqui mandou calibrar uns instrumentos, né? O Rodrigo, com muita luta aí, conseguiu fazer que eles calibrassem. E aqui tem um certificado de um laboratório que tem a sua capacidade de calibração para uma variável numa certa faixa de valores, né? acreditada pelo Inmetro, tá? Então, quando você fala assim, ah, o meu laboratório é acreditado? Não. Nenhum laboratório é acreditado. O Inmetro acredita que aquele laboratório tem capacidade de fazer calibração de uma certa variável numa certa faixa de valores, tá? Então, aqui, por exemplo, ele tem esse selo e... aí você tem que entrar em detalhezinho aqui, usando esse código aqui, né? aqui embaixo, que vai dizer qual é a capacidade de calibração que ele tem. No caso aqui, a gente analisou tudo isso, viu que a laboratória atendia, mas você vê que tem alguns probleminhas, né? Aqui, por exemplo, já tem um probleminha, né? Qual é o probleminha daqui? Ele coloca a grandeza sem a unidade. É. Aqui já tem um probleminha, né? 0,3, né? Métrico cubo, que também devia estar no... O expoente não tá, tá? Ó aqui, ele aqui acertou, hein? Tá. Mas, aqui ele errou, né? Qual é o errozinho aqui? Onde é que tá o problema aqui, nessa forma de apresentar a informação? Galera? Casa decimal? Casa decimal, né? Ele botou aqui... Devia ter uma casa decimal aqui, né? Exato. Ou então, tirava de cá, né? E aí, mandou esse certificado aqui. E aí, tem outros problemas, né? Por exemplo, aqui, ele colocou unidade, né? Qual o problema aqui dessas unidades todas? Falta a barra. Né? Nenhuma tem barra, né? Então, não segue o sistema internacional de unidades. Esse erro aqui, então, é fatal. Isso aqui é fatal ou não? É comum. 99% Eu não vou dizer 100% pra não dizer que eu tô exagerando. Mas, 99% do certificado de calibração não segue o sistema internacional de unidades. Nem o próprio Inmetro segue o sistema internacional de unidades. O certificado de calibração do Inmetro também não tem as barrinhas. Bom, mas dá pra entender. Agora aqui tem um problema gravíssimo, né? Que a gente tentou, né, Rodrigo? Teve alguma resposta deles, Rodrigo, até agora? Do Inmetro, prorrogaram pra dia 5. Ah, a empresa tem um ano e ela não conseguiu resolver. O problema aqui é o seguinte, ele diz aqui, incerteza de medição U em percentual. Ok. Mas ele não disse que percentual é sobre o quê? Se é sobre vazão ou volume. ele não disse. Outra coisa, ele fala aqui em erro percentual. Tudo bem, ele pode falar em erro percentual em termos. Devia falar em desvio, né? Porque a gente não conhece a variável real, o valor real. Mas aqui ele fala em percentual e aqui ele bota aqui erro é o valor medido, o valor indicado, menos o valor verdadeiro, convencional, o valor médio, convencional. Qual é o problema dele dizer isso no rodapé da tabela e aqui está em percentual? Qual é o problema que existe? Deveria ser em metro cúbico, né? Pode ser em metro cúbico ou pode ser em metro cúbico por hora. Ele não diz também se esse erro é sobre o volume ou sobre a vazão. É outro problema. Mas também existe um problema aqui, né? Ele está formando aqui em percentual e qual é a definição de erro que ele dá aqui? Ele coloca um menos o outro, se eu não me engano, se eu estou enxergando aí. Exatamente, um menos o outro. É isso mesmo, isso mesmo, um menos o outro. Ou seja, embaixo ele define erro como um valor com unidades. Não é nem percentual relativo, né? É. Em cima ele usa o erro relativo. E ele não diz qual é a base de cálculo se ele usou o valor indicado ou o valor convencional, o valor verdadeiro convencional. Então são os problemas e esses problemas de... E isso causa... Começa a causar dificuldade de interpretar corretamente isso. E por aí é fora, né? Vamos pegar outro certificado aqui. Professor, quando o senhor procura aí, me vem a cabeça, o senhor trabalha com isso há tanto tempo. Não teria como fazer uma padronização desses... desses certificados de calibração, não, que vem com tantos erros? O que é que o senhor acha? Não teria, não. Tem... Existem normas para isso. Para cada tipo de instrumento tem um documento, não é isso? É isso. Tem normas para isso. Ele não segue as normas. O SI diz, você vai usar unidades dimensionais, coloque a barra na unidade, porque você está dimensionalizando. Ninguém segue. A incerteza não é mais ou menos. A incerteza é. O mais ou menos é para definir o intervalo de abrangência. As pessoas botam mais ou menos na frente da incerteza. O mais ou menos não é um sinal. Quando você bota assim, 5 mais ou menos 2, esse mais ou menos não é um sinal. Porque se fosse sinal, você tinha que dizer 5 mais ou menos 2, ou é 7, ou é 3. Esse mais ou menos é uma simbologia para dizer que você tem um intervalo que vai de 3 a 7. Mas a incerteza é 2. aqui é um instrumento que a gente mandou calibrar também numa pesquisa que a gente está fazendo com a Lagoas. E aqui botou unidade em milímetro aqui, menos mal, mas não fica legal porque o fator K não tem unidade. Aí ele botou aqui a incerteza com 4K decimais, aqui só tem 2K decimais, enfim, não segue as normas, não segue, né? Infelizmente, e nem o próprio Inmetro, como eu falei, você pega uma norma do Inmetro, tem esse tipo de problema? Tá? Vou pegar outro exemplo aqui. Aqui, não tem as barras, tá? Mas reparem, outra coisa é a seguinte, ele informa aqui o valor da grandeza, certo? Aqui, por exemplo, a calibração dessa, é o quê? Uma pipeta, né? É, uma micropipeta, tá? A calibração da micropipeta em três valores nominais, 100, 900 e 1000 microlitros, tá? ele diz aqui qual o valor do resultado da medição, né? 99,856, estão vendo aqui? 902,146, 99, ok. Aí, bota aqui a correção, ou seja, o seu, quando você for ler isso, você tem que somar isso, porque foi a correção que você calculou, correto, tá? Pra dar o CML que você usou, uma pipeta muito melhor qualidade, um volume bem conhecido, pra calibrar esse outro instrumento, né? Aí, ele bota a incerteza expandida de 0,61, tá? No caso aqui, é... essa incerteza, as pessoas, muitas vezes, acreditam que é a incerteza do valor medido, não é. Essa incerteza, é a incerteza da correção, tá? E aí, tem outro problema, né? Ele botou aqui 0,61 e aqui botou 3K decimais, 3K decimais, né? Com coisas que não estão coerentes, tá? Vou pegar outro exemplo aqui. Aqui, 7K de calibração, também de um laboratório que essa medida é acreditada, tá? E aí, aqui novamente. Não diz qual unidade. Aqui, unidade percentual. Tudo bem, unidade relativa, mas ele não diz que... Você deduz que seja, né? Aqui também. Não tem unidade. Enfim, é uma série de não conformidades, né? infinito grau de liberdade, quer dizer que ele não fez conta nenhuma, não fez nada, ele admitiu o K igual a 2 e fim de papo. Tudo bem, não é um erro crasso, você vai interpretar, se souber interpretar corretamente, né? Você vai dizer, olha, se minha incerteza expandida é 2, e o K é 2, eu vou ter uma incerteza padrão de 1, e aqui de 1,5, tá? Mas, não existe grau de liberdade infinito, tá? O GAN, deixa lá, o GAN, tem uma fórmula no GAN, se não me engano, a G2, na seção G, que ele diz como avaliar os graus de liberdade do tipo B, as pessoas não usam. Olha, novamente, muitos laboratórios internacionais não usam. Eu participei de uma, me chamaram para dar um curso lá no México, né, como eu falei para vocês, e as pessoas ficaram espantadas quando eu disse, olha, não devem usar infinitos graus de liberdade, porque não existe infinitos graus de liberdade. Infinitos graus de liberdade é a mesma coisa que você dizer que você tem infinitas medições, infinitas medidas, ou que você tem certeza total e absoluta em alguma coisa. Isso não existe. Não na metrologia, né? A gente viu aqui logo no início do curso que quando você fala em religião, em matemática, você tem certeza, tá? Na matemática, 2 mais 2 é igual a 4, né? Na estatística, não. Por quê? Na estatística, você tem que considerar qual é o desvio padrão que tem o 2. Se o desvio padrão do 2 for 0,1 e o desvio padrão se for 0,2 então o 2 mais 2 pode ser 2,2 ou 2,1,8 né? Bom, então esses são alguns certificados que a gente viu aqui só para ilustrar a vocês o que é um certificado de calibração. Deixa eu voltar para cá. Aqui. Tá. Muito bem. Ok? Alguma dúvida aí? Posso continuar? Bom, quando a gente vai fazer a calibração, aquele tal do planejamento, é importante você reconhecer a matriz de causa e efeito, ou seja, quem são as causas das incertezas e quais são os efeitos dessas incertezas sobre o som mensurando, sobre o caso do instrumento que você está calibrando. Então, você tem causas devido ao método que você está usando, devido ao meio ambiente, às condições ambientais, devido à habilidade, competência das pessoas da mão de obra, associada aos próprios instrumentos. São seis em, já falei, método, meio ambiente, mão de obra, máquina, que são instrumentos, está faltando dois em. As medidas, a repetibilidade das medidas, cinco, falta um em. Material. Material ou instrumento, eu já falei, né? Instrumento, se eu estou calibrando o instrumento, é o material. Professor, é metodão, método, mão de obra, material, máquina e meio ambiente. Sim, repete aí, são cinco que você falou. Ah, definição, vou mensurando. Definição, que é mensura, método, mão de obra, material, máquina e meio ambiente. Isso, é que aqui está errado, aqui é, material é aqui. Aqui é, mensurando. É, 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 são os seis M's, tá? Na qualidade, geralmente são cinco M's, né? Qual é o M da qualidade que não aparece aqui? Que aqui aparece na medição? Na qualidade são cinco M's. Aqui é, é o instrumento de medição material. Não aparece. Não dá qualidade. Muito bem. Bom, eu tenho que conhecer bem o meu instrumento, as fontes de incerteza, as causas e poder planejar adequadamente. Por exemplo, se eu sei que a temperatura ambiente, cadê? Condições ambientais aqui. Se eu sei que a temperatura ambiental influencia e eu não tenho uma compensação da temperatura, eu tenho que planejar um experimento em diferentes temperaturas ambientes para verificar, primeiro, se ela influencia de fato ou não no meu sistema de medição e, segundo, se eu influenciar para avaliar qual é essa influência. Avaliar quantitativamente, tá? Então, eu tenho que conhecer bem o que eu estou medindo e o instrumento que eu estou utilizando. Uma coisa que sempre perguntam é qual é o intervalo de tempo entre as calibrações. Existem várias metodologias, a mais simples de toda é você calibrar a cada seis meses ou cada ano segundo uma tabela padrão. Mas, possa ser que, primeiro, você possa estar calibrando com a maior frequência do que é necessário ou com a menor frequência do que o exigido, né? Quando você vai calibrar, depende das condições de uso do instrumento. Você usa mais frequentemente ou menos frequentemente. O seu instrumento é usado em condições muito adversas. Por exemplo, um instrumento que está indo a campo de carro, vibrando, passando em lugar quebrado, tomando chuva, ele vai descalibrar rapidamente. É diferente do instrumento que está usado dentro de um laboratório, tá? Mas calibrar excessivamente também é um problema? Econômico. Sim. Bastante. Mas, fora isso? Não, porque você não vai calibrar um paquímetro toda vez que vai usar, né? Apesar de que alguns instrumentos têm que ser, pelo menos, verificados com frequência, né? Por exemplo, um pH-metro, toda vez antes de usar, você tem que verificar se ele está funcionando. Que alguns chamam de calibração, mas não é. Não é uma calibração. Você não vai calibrar o pH-metro toda vez que você vai verificar. Você vai pegar a solução padrão, colocar o pH-metro lá e ver se ele está medindo o que a solução padrão indica. Se ele estiver dentro de uma certa faixa, você usa o pH-metro. Mas, não é a calibração. Isso é um processo muito mais rigoroso do que uma verificação. Então, você não vai calibrar com essa frequência total, né? Você vai... alta. Você vai calibrar com a frequência baixa, né? Depende também das normas e recomendações técnicas para aquele uso do instrumento, tá? Depende da política da instituição. A instituição possa ser que queira ter uma qualidade metrológica melhor. Provavelmente, vai calibrar mais frequentemente. Possa ser que você não precise disso ou você quer atingir o mercado que tenha menos qualidade e que seja mais competitivo com o preço. Então, você calibra com menor frequência os instrumentos. E também vai depender do risco que a perda de qualidade tem. Porque, na medida que você calibra com mais frequência, você tem instrumentos melhores, né? Mas isso impacta no custo maior. Por outro lado, se você calibra mais frequentemente, o seu custo de calibração maior, mais você vai ter produtos mais confiáveis. O produto com maior qualidade. Então, você vai poder ou vender mais ou vender mais caro. Então, tem um trade-off, tem um compromisso aí que você vai ter que estabelecer, tá? Quando você não tem calibração, você corre o risco de ter uma péssima qualidade nos seus produtos. Você sabe que você se deve satisfeito e você vai ter muitos lotes recusados, perda de vendas, mas você ganha em outro lugar. Por exemplo, você vai fazer uma vela nessas velas que a gente compra branca para poder, quando falta energia, você utilizar. essa vela precisa ter um rigor de controle de qualidade da mesma maneira que aquela vela natalina que você compra bonitinha, que você vai botar na cima da árvore de Natal lá com o papai neuzinho pintadinho, bonitinho. Vai ter o mesmo rigor na confecção dessas velas? Não vai. O controle de qualidade da vela natalina é o mesmo que da vela branca que você usa para acender a bomba no São João? Não. Qual é que é melhor? É a vela natalina ou a vela branca? Qual é melhor? A natalina. A natalina. Não. Não. Não é melhor, não. Depende da aplicação. Depende da aplicação. É verdade. Você vai pagar dez vezes mais caro uma vela natalina para você ficar acendendo quando faltar energia elétrica ou dando para alguém acender os fogos de Natal? Verdade. Os fogos de São João? Não. Depende da aplicação. Assim também a qualidade que você vai aplicar no controle de produção e também a qualidade dos instrumentos que você vai usar para aquele controle de produção. bom esse método aqui para determinar o intervalo de calibração faz o seguinte você tem aqui o chamado fator total e usa vários aspectos várias características para dar esse fator total que leva em conta justamente isso aqui as condições de uso as recomendações técnicas por instituição e o risco pela perda de qualidade. Então você pega o fator total igual ao produto da frequência de uso vezes o fator de deterioração um fator de deterioração da calibração o fator de localização como você disse você vai usar um instrumento no campo a coisa vai se tomar dentro de uma sala é outra e o risco o custo da calibração também se for mais caro ou menos caro e o fator de risco da não qualidade isso aqui está nesse produto nesse livro aqui desse empreendedor Gilberto Carlos Fidelis eu tirei do livro dele é um livro bem interessante é um livro que discute bem a questão qualitativa não entra em muitos aspectos quantitativos mas aspectos qualitativos relacionados a calibração ele discute bem e tem esse método lá que eu tirei isso então por exemplo ele propõe essas tabelas aqui frequência de uso se é constante o fator é 10 se é uma vez por ano o fator é 1 nível de desgaste o instrumento está sujeito a gastarte intenso se eu uso o instrumento para medir a temperatura do rio e esse instrumento vai e volta várias vezes ao dia etc muito intenso não eu uso o instrumento para medir a temperatura ambiente dentro de uma sala o desgaste é menor tá e aí o tipo de ambiente é um ambiente sujeito a pó sujeira temperatura não controlada é um local sujo é um local limpo etc então tá bem aí você vai dando pontos tá o tempo necessário se demora mais ou menos calibrar o instrumento que tem um termômetro é mais rápido do que calibrar o cromatógrafo por exemplo então você vai definir essa escala também de tempo e o fator risco o instrumento é utilizado em medições que envolvem segurança pessoas sim então fator alto não há risco de segurança para as pessoas fator 1 tá e aí a partir do produto de todos aqueles fatores para cada aplicação você chega em no fator total então se o fator total é entre 80 mil e 100 mil a frequência é mensal você tem que todo mês calibrar esse instrumento se é entre mil e oito mil e oitocentos a cada 24 meses se é menor do que mil então você vai calibrar a cada 36 meses é um método que você estabelecer pelo menos os primeiros intervalos de calibração professor oi com relação ao esse de pessoas esse fator aí que envolve o risco as pessoas é o risco na hora do uso do instrumento ou o associado à medida que não é associado ao fato de você ter uma informação então por exemplo vamos lá um instrumento é utilizado em medições que envolvem segurança do usuário um instrumento é utilizado em medições de médio risco não há risco de segurança para o usuário nesse caso é do uso do instrumento é do uso do instrumento não 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 é do usuário do instrumento não é o é o usuário da aplicação por exemplo é você vai usar um medidor de vazão de gasolina tá tá se houver uma falha naquele instrumento se ele estiver medido errado pode causar um dano muito grande tá então ele seria nível 10 ah não é um medidor de água hidrômetro da sua casa se ele falhar não vai ter um risco a segurança você pode pagar mais caro você pode ter um vazamento porque você pessoa que estava passando tanto de água está passando mais e tem um problema no tanque a boia do tanque não acionou e você termina tendo um transbordamento mas não vai inundar não vai derrubar uma casa porque transbordou né é diferente é diferente do hidrômetro lá da adutora tá se tiver uma medição errada lá pode ser que esteja passando mais água que é ruim mas menos água também é ruim e você pode causar está mais associado ao uso da informação que ele vai ao uso da informação ao uso da informação do instrumento beleza aqui também você tem alguns valores típicos né então você pode usar essa metodologia também que é muito mais simples que a anterior tá mas blocos padrão a cada 12 meses paquímetro a cada 6 meses tá então você tem alguns instrumentos e tem valores típicos né balanças de 12 a 36 meses barômetros manômetros de 6 a 12 meses né e você tem também aqui né essa tabelinha é aquilo que eu falei antes né é aqui uma informação tirada desse site e aqui esse mesmo procedimento tirado daquele dito que eu falei antes tá então o que ele sugere aqui para manômetros 6, 9 ou 12 meses tá e você tem uma outra forma de calibração mais sofisticada tá e que talvez valha a pena mas aí depende da aplicação né é primeiro você tem que estabelecer o período inicial entre calibrações por exemplo usando uma das técnicas que nós vimos anterior tá e aí a cada calibração que você faz duas ou três vezes e você classifica essas calibrações tá então você primeiro estabelece digamos que você estabeleceu que o paquímetro vai ser usado vai ser calibrado há seis meses então você fez no mês zero né quando você comprou o paquímetro primeiro seis meses semestre segundo semestre tá e terceiro semestre digamos que você tenha três calibrações a zero a um semestre e a dois semestres tá quando você for calibrando você vai definindo por exemplo classificar o instrumento a calibrar o que você vai calibrar você pode dar como resultado que ele está conforme então a calibração está legal não conforme você mandou calibrar ele não estava conforme você teve que fazer algum ajuste fazer alguma manutenção do instrumento ou ele está variado tem um jeito e aí tem que mandar consertar mesmo não é uma intervenção pequena e a partir disso você toma a decisão o que fazer você vai estender o período de calibração ou seja se vinha a cada seis meses se teve três seis quer dizer se foi sempre conforme ah então vamos aumentar o intervalo vamos estender o intervalo de calibração tá vai depender da combinação aqui se foi c, n, c alguma coisa assim você permanece com seis meses ou então você diminui de seis para três meses tá ou então você realmente joga o instrumento fora comprar outro instrumento então por exemplo aqui vamos aqui você teve três ciclos de calibração os três foi conforme c, 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 c tá vendo e você tem mandou calibrar a quarta vez e você teve um e ou seja ou desculpe você teve nesse instrumento três seis e um outro c então foram quatro calibrações todas quatro com c c conforme então você pode estender ampliar o intervalo entre calibrações certo se na quarta a calibração não foi boa ou seja ele calibrou e teve que fazer uma calibração porque o instrumento não estava conforme então teve um n então é o caso de diminuir o intervalo então você não pode trabalhar c, c a cada seis meses e depois na quarta vez teve ruim teve não conforme você tem que diminuir o intervalo mas se você teve um instrumento que estava avariado ou seja está quebrado você tem que fazer manutenção forte você vai começar tudo de novo aí você permanece permanece com aquele intervalo porque você não sabe se o instrumento se deteriorou lentamente ou foi uma pancada que ele tomou um uso indevido tá vamos lá e de quanto tempo você vai estender ou vai aumentar ou permanecer aí tem essa outra tabela se o intervalo atual é 35 dias e você vai estender você pode estender o período para 49 dias e assim sucessivamente então vou pegar outro exemplo aqui você pegou aqui um instrumento que deu é NCC não conforme a primeira vez você calibrou a segunda deu conforme a terceira deu conforme se a quarta vez também deu conforme você pode estender porque o instrumento um desempenho ruim mas melhorou bastante mas é diferente se você tivesse o CN conforme não conforme mesmo que você tenha agora um conforme você não pode estender porque o histórico a tendência não é de melhorar o desempenho mas de piorar o desempenho ou você tem dúvida tá então essa tabela junto com esta outra é outra forma de estabelecer o intervalo de calibrações é uma chamada método de Schumacher tá que não é aquele corredor ok outra forma de você ver isso também é você ir acompanhando as calibrações ó você pegou o instrumento aqui comprou em 2011 tá aqui o valor mais provável e o intervalo da incerteza que esse instrumento apresenta tá aí você calibrou em 2012 olha aí ele permaneceu praticamente igual 2003 estava aqui 2014 estava aqui 2015 estava aqui ou seja a cada ano ele foi deteriorando e no quinto ano ele chegou no limite o que que isso induz a vocês a pensar eu tenho que mudar o método de calibração por quê teria que aumentar a frequência de calibração a partir de agora né a partir de 2015 não repare se aqui fossem calibrações é que eu estou eu estou vendo a situação anterior aqui são calibrações tá calibrei 2011 2012 2013 2014 2015 bom isso aqui está calibrado a decisão agora é fazer o que eu pensaria que já está chegando na hora de trocar ele ele é o tempo de vida útil dele chegou é você tem um problema aí né está com um problema aí que você fez calibrações isso é uma coisa agora outro cenário repare eu calibrei 2011 mas eu não fiz calibrações aqui tá aqui eu fiz chamada verificações tá o que é uma verificação é como se fosse uma calibração mais simplificada tá então eu fui fazendo verificações e aqui é outra verificação tá aqui a primeira é calibração mas as demais são todas verificações tá o que que isso quer dizer que eu estou no limite então chegou a hora de fazer o que uma calibração tá repare a diferença repare que a incerteza aqui é a mesma por que a mesma porque a única vez que você fez calibração foi lá no início de 2011 mas você veio pegando o seu instrumento e comparando com o padrão mas não uma calibração uma verificação por exemplo você pega uma balança tá aqui a sua balança aí você calibra ela tá calibrada bonitinha arrumadinha tá você não vai calibrar ela a cada seis meses você vai fazer eu vou pegar um peso padrão então você compra um peso padrão de uma classe boa adequada aos seus objetivos guarda de maneira adequada e a cada três meses você vai lá e coloca em cima da balança uma vez duas vezes cinco vezes dez vezes e verifica verifica que esse ponto médio continua o mesmo igual com a beleza a incerteza não vai mudar porque eu não fiz a calibração você só tem a incerteza do instrumento quando você faz a calibração muito bem aí daqui a três meses eu pego de novo aquele peso padrão ou o melhor que seja e botei em cima do instrumento repare que a medida já mudou um pouco mas a incerteza é a mesma e está dentro do limite que você definiu de tolerância então tudo bem tudo bem tudo bem mas a tendência qual é o próximo ponto hein galera se for fazer uma curva de tendência aqui qual é a tendência aqui aumentar ainda mais ultrapassar então está na hora de fazer o que a nova calibração uma nova calibração tá porque aí eu pego o instrumento zero ele de novo né aí ele vai calibrar de novo vai calcular outra incerteza vai fazer algum ajuste que for necessário e aí eu começo tudo de novo mas repare que eu passo aqui três, seis, nove doze meses e eu posso ter agora então uma repetição das verificações e fazer isso eu verifico o instrumento quando ele chegar perto de violar o limite eu mando calibrar tá é outra maneira de estabelecer esse período entre calibrações certo bom isso aqui eu já falei bom já falei também sobre o certificado né vou pular aqui que foi o que a gente discutiu há pouco só duas observações aqui tá a norma diz que se foi realizada manutenção ajuste ou regulagem ou reparo antes de realizar a calibração do sistema de medição do seu instrumento o laboratório deve informar os dados e a incerteza ao cliente tá ou seja eu peguei o meu instrumento e mandei para o laboratório ele deve pegar o instrumento como está e submeter uma calibração né sem ajustar sem fazer nada tá aí ele informa ao cliente olha o seu instrumento está com problemas eu preciso fazer um ajuste e aí ele faz uma nova calibração após o ajuste tá então são duas calibrações você vai pagar mais caro mas é isso que a norma estabelece por quê porque é necessário você ter saber como é que evoluiu o seu instrumento se você pega o instrumento faz o ajuste e depois faz a calibração você não sabe como é que ele evoluiu tá o ajuste é como se fosse uma manutenção mais simples tá por exemplo é você pega o instrumento que ele tem uma mola tá e essa mola ela com o tempo fica relaxada tá toda mola com o tempo relaxa aí você pega o seu instrumento com a mola como está e faz a calibração e você vai ver a mala está relaxada mas tem um parafuso ali que pode pressionar um pouco a mala e tornar ela voltar ela à próxima condição inicial você pega uma mola você pressiona um pouco ela continua dando aquela tensão inicial aquela pressão inicial é um ajuste que se faz mas você primeiro tem que calibrar com a mola relaxada como estava e depois fazer o ajuste e calibrar novamente mas é quando você faz uma intervenção no instrumento para que ele retorne a condição de originais é diferente quando você faz por exemplo uma tara na balança a tara balança não é um ajuste embora muita gente chama de ajuste mas não é um ajuste conforme a definição você sabe o que é tarar uma balança ou zerar uma balança ali não é um ajuste ali simplesmente é uma mudança de referência você pega a balança está lá a balança você liga ela ela está indicando menos era alguma coisa ou mais era alguma coisa você aperta o botão de ajuste ela muda a referência dela isso não é ajustar isso é mudar a referência que ela está trabalhando a mesma coisa por exemplo você vai numa nesse restaurante aqui quando nós íamos no restaurante aquilo que a pessoa pegava o prato o prato já estava medido e a balança já sabia já estava como eles falaram tarada já considerava aquele peso daquele prato quando ele botava o alimento em cima do prato só pesava em tese só media a massa do alimento eu estou tirando de fora possíveis falcatruas mas isso não é ajuste isso é apenas uma mudança de referência do instrumento agora uma coisa que a norma não exige e que eu acho que deveria exigir é que os dados experimentais da calibração deveriam ser fornecidos ao cliente a quem solicitou a calibração todos os dados os dados bons ruins e porque você determinou que aqueles eram ruins e porque você usou aqueles que eram bons para poder o usuário poder interpretar corretamente o que está acontecendo eu acho que deveria até informar a memória de cálculo mas tudo bem que aí tem questão de comerciais o método que ele usou a planilha que ele usou mas eu acho que deveria também informar se não a planilha mas pelo menos as equações que ele usou para calcular a incerteza para poder você ter rasteabilidade do que foi feito isso não é feito esse último item aqui a norma não exige mas eu acho que ele tem que caminhar para exigir isso bom e aqui tem um exemplo que já discutimos aqui nós apresentamos quais são os problemas que existem aqui tem problemas aqui na unidade que não está aqui tem um problema aqui que isso não está no SI quilograma força não é a unidade da SI aqui também tem um problema de cada decimal que devia ser 2,0 ou então aqui ser 20 aqui a mesma coisa o espaço aqui também deveria ter o espaço entre o número e a unidade isso tudo é exigência da SI aí tudo está sinalizado o que deveríamos ter aqui a questão de digitação é mas aqui 0 menos 199 é 0 A inclusive ele usou corretamente e aqui é errado 0.1 0,1 B tudo bem essa essa norma de 2016 o novo SI não admite mais B como tem que ser Pascal e aqui tem os no caso aqui é o que é um parômetro né é então ele tem o ciclo de carregamento e descarregamento aqui por exemplo ele informou a curva de calibração ele não disse com certeza dos parâmetros ele não diz a incerteza que dirá a matriz de variância com a variância entre os parâmetros e aí não tem como você propagar a incerteza a norma não exige isso mas a norma deveria exigir a matriz de variância dos parâmetros quando se tem uma curva de calibração tudo bem que você de posse dessas informações aqui você pode mesmo calcular essa curva né mas você pagou você deveria ter acesso a essas informações né as barrinhas aqui como eu falei né algumas não conformidades comuns né não apresentar o resultado das medidas isso todos não informam infelizmente e evidentemente também não informam quais medidas foram descartadas muitos apresentam o fator de abrangência igual a 2 não existe isso né é uma coincidência forçada né utilizar infinito grau de liberdade né também não faz sentido isso né o inmetro tem vários documentos orientativos no caso aqui de pressão por exemplo tá e também tem para cada variável né para vazão para temperatura etc tem esses documentos orientativos do inmetro tá ok alguma dúvida aí vamos então passar para a calibração univariada bivariada curva de calibração tá isso professor oi antes de eu só entrei no mérito mais de cálculo uma pergunta não sei nem se cabe assim nesse momento mas qual seria uma ordem de grandeza se é que tem para fazer calibração por exemplo de um hidrômetro ou de uma vidraria de um laboratório de química ou enfim não me vem mais nada da cabeça mas enfim eu queria saber assim quanto é que custa mais ou menos isso diga aí Rodrigo quanto é que custou calibrar os hidrômetros ficou mais ou menos uns 300 reais cada calibração é errado oi professor não não ficou mais ou menos 300 reais não sei aproximado ah bom porque se for mais 300 reais a gente pagou a empresa fazer calibração se for menos 300 ela tem que pagar para a gente verdade foi se ficou em torno de 300 reais cada calibração foram 4 equipamentos foi 1.200 alguma coisa aqui aqui ó a gente mandou calibrar umas pipetas e buretas também etc tem aqui uma informação também isso aqui claro depende do tempo quando foi feito isso aqui ó a micro pipeta o valor da micro pipeta era 250 reais e a calibração custou 50 reais tá então é alto o preço relativamente né você tem 25 reais e a calibração custou 50 20% do valor do instrumento percentualmente alto no caso de um paquímetro para ele pode custar o dobro o paquímetro custar 150 reais e a calibração outros 150 tá ou 50 que é um terço do valor mas por exemplo o Francisco quanto foi a calibração que o senhor soa aí do do instrumento lá do ensaio de tensão de pressão quanto foi foram dois um deu 3.600 e o outro 2.970 2.970 mas esse 2.970 foi indicado pela empresa pela Chimagus que vendeu a máquina pra gente e aí eles teriam que vir junto né e aumentar o valor mais 3.600 alguma coisa e a despesa de transporte ficaram por conta de quem é isso aí isso aí teria o o técnico que teria que vir pra cá né a gente ia ter que arcar com tudo então a calibração não é só esse valor é 3.000 reais não é não o que a empresa é receber mas você não vai pegar a sua a sua máquina de ensaiar tensão em peças né você não vai pegar ela e levar pra São Paulo né é mais barato trazer o técnico então você pode colocar o que mil reais de passagem mais mil reais dois mil reais de áreas de hospedagem etc a calibração custa 5 mil reais mas quanto custa o equipamento o equipamento custou com tudo foi 300 mil em torno de 300 mil eu não lembro exatamente mas foi por aí geralmente é isso que acontece não foi mais 300 mil não geralmente é isso quanto mais caro o equipamento relativamente mais barato é a calibração embora em termos de saúde seja grande né você vai gastar 5 mil reais pra calibrar um instrumento na verdade isso não é um instrumento só né você mede tensão mede várias coisas de pressão e tal né aqui você é uma micopipeta custou apenas 250 reais mas custou 20% do preço do instrumento o orçamento seria pra tração na flexão compressão e torção pronto então você tem três grandezas sendo calibradas né três instrumentos sendo calibrados tá você tem um instrumento que custou 300 mil reais foi o que você falou é 300 mil reais já com todos os arranjos né já com arranjo de compressão o de tração e o de torção né então o instrumento custou 300 mil reais e a calibração completa custou 5 mil reais ou seja custou apenas 1,7% do valor do instrumento tá barato né aqui custou aqui custou 20% do valor do instrumento o senhor teria um exemplo que foi mais caro do que esse que o Francisco citou sim por exemplo cromatografia você pode ter uma cromatografia que custava uns 20 mil reais uma calibração né é bem alto é mas a cromatografia custa 500 mil reais o cromatógrafo sim tá sim então geralmente segue essa regra percentualmente à medida que aumenta os preços dos instrumentos percentualmente a calibração diminui embora em termos de valor absoluto fique muito maior ok respondido professor obrigado falou ok vamos ver agora aqui cadê não é isso não é isso não é isso eu fechei a apresentação rapaz acho que eu fechei a apresentação aqui bom essa aqui é a apresentação tá lá no material também na pasta do do curso só que tá dentro da pasta do curso tem um curso chamado dentro da pasta do curso né tá pequenininho aqui né não sei como é que aumenta isso ele não deixa aumentar tem uma pasta chamada análises de datos e incertitumbre de medición para meteorologia que é aquele curso que eu falei que eu dei no México no ano passado tá e é isso que eu vou apresentar aqui tá os fundamentos estatísticos para lá evaluation de lá incertitumbre em lá calibrações tá meu portunhol não tá ruim não eles entenderam o curso tá pelo menos perguntaram na aula então se perguntaram na aula porque estavam entendendo alguma coisa vamos lá tá bom eu comecei com a definição de incerteza né tipo A tipo B aquilo que a gente já viu aqui em vários momentos de sala de aula né aqui é o esquema da lei de propagação de incertitumbres tá foi até engraçado que às vezes eu usava LPI lei de propagação de incertitumbres às vezes eu usava LPU lei of propagation of uncertainty e aí em algum momento alguém perguntou professor qual a diferença entre um e o outro eu disse desculpe é que eu às vezes eu falo LPI às vezes eu falo LPU né mas é a mesma coisa só que em espanhol e inglês então aqui é um esquemazinho né você vai ter que calcular incerteza combinada a partir da incerteza tipo A tipo B e da combinada você calcula incerteza expandida né um esquemazinho que a gente já viu aqui também normalmente sala de aula né apresentei aquela questão que a gente falou da visão geométrica né também apresentamos aqui fiz algumas práticas com ele método LPI né opa mas não era essa ah sim calibração aqui né primeiro definimos o objetivo né pra que você quer calibração né a calibração é para melhorar o desempenho do sistema de medição você vai calibrar não para ter uma medição melhor mas para poder você tem um sistema de medição melhor que por sua vez vai impactar numa medição para determinar quando o instrumento tem que ser trocado ou não tá para avaliar massas padrão ou avaliar concentrações padrão para obter a correção do sistema de medição que é a mais usual geralmente você calibra o instrumento com esse objetivo nem sempre mas com esse e as vezes com o objetivo adicional de a gente saber a correção saber também a curva de calibração então são vários objetivos você tem que ficar claro qual é o objetivo que você quer com a sua calibração quais são os pontos que você vai medir quais são os requisitos que você tem que atender tudo isso depende da aplicação então aqui nós temos um exemplo de um instrumento que está calibrado e atendendo as definições que você quer aqui o instrumento está calibrado mas não atende porque violou pode ser que tenha violado não por causa do instrumento mas porque ao fazer a medição você está no pé do limite superior mas aí é uma violação durante a medição aqui se for durante a calibração é porque o seu instrumento está medindo aqui e a sua incerteza está alta para eu poder aceitar o instrumento eu tinha que diminuir bastante a incerteza e nós temos então a calibração de materiais de referência como eu já falei por exemplo massa padrão bloco padrão solução padrão é a chamada calibração ponto a ponto e a incerteza do material da dimensão do bloco de medição da incerteza da massa padrão é informada no certificado de calibração mas você também tem calibração do instrumento de medição balança termômetro paquímetro etc e aí o que se informa é a correção a ser aplicada ao instrumento à medida que o instrumento informa e a incerteza da correção que muita gente fala a incerteza do instrumento não é do instrumento é a incerteza da correção do instrumento porque a incerteza do instrumento você só vai saber quando você aplicar o instrumento quando você realizar medições porque aí você vai ter tipo A tipo B a calibração que você fez sobre o instrumento vai ser uma das fontes de incerteza mas você tem a tipo A que vem da repetição das medidas e isso vai depender do momento da medição tá e além da calibração ponto a ponto você pode também querer uma curva de calibração tá geralmente você pede curva de calibração para grandezas que não são geométricas geralmente você não faz curva de calibração para paquímetro micrômetro você pode fazer mas não é usual tá agora para termômetro para barômetro para phmetro você geralmente faz uma curva de calibração e a curva de calibração ou melhor a calibração é feita em duas etapas primeiro você avalia o instrumento e depois você emite qual é a incerteza dele aqui então vamos pensar aqui na calibração de um termômetro por exemplo primeira coisa no caso da calibração da curva de calibração primeira coisa você tem que ter uma curva de calibração ou seja uma relação matemática entre cadê aqui entre o valor que você excita o instrumento a temperatura no caso a energia que você submeteu ao instrumento e a resposta do instrumento no caso de um termômetro um termômetro não lhe dá a informação direta de temperatura o termômetro em si é o sensor o sensor de termômetro por exemplo se for um termopar a resposta do termopar é em milivolts se for um termômetro de resistência a resposta que ele dá é em miliombs você pode ter um termômetro que é baseado no efeito de dilatação térmica então a resposta que ele dá pega uma barra por exemplo e aplica calor nessa barra ela vai dilatar se você lhe diz dilatação você tem uma ideia de qual é a temperatura mas a resposta do instrumento não é a temperatura é a dilatação quantos milimetros essa barra aumentou ou diminuiu aí você faz a curva de calibração que é energia por tempo temperatura por deslocamento desculpe e posteriormente você inverte essa curva para ter a função de medição então a primeira etapa é essa obter a curva de calibração segunda etapa inverter a matemática da curva é que você tem então a segunda etapa primeira etapa obtém a curva de calibração a segunda se obtém a função de medição que é a função inversa matemática da curva de calibração tá claro isso aí entendeu isso aí tá professor tem uma dúvida diga em algum caso que não seja possível obter a inversa explícita matematicamente na função de medição como é que seria uma tabela de dados resolvida numericamente poderia substituir é pode sim pode substituir antigamente era assim exatamente tá porque os instrumentos antigamente analógicos era muito difícil você colocar no instrumento uma função de medição então você tinha uma tabela tá mas isso eu estou falando há muito tempo atrás né hoje em dia não precisa mais os instrumentos a eletrônica ficou muito barata e ficou embutida dentro do próprio instrumento então por exemplo quando você pega um termômetro você lembra antigamente os termômetros de casa eram todos de vidro preenchidos com uma substância que se dilatava com a temperatura antigamente muito antigamente era mercúrio hoje em dia não se usa mais até porque quando a distância quebrava contaminava o ambiente é um problemão hoje em dia você bota uma solução lá de álcool por exemplo colorido você pegou aquele termômetro aplicou calor nele o álcool dilata você vê lá quanto ele dilatou aí você tem uma escala só que você botar essa escala em termos de milímetro você põe a escala em graus Celsius que é o que lhe interessa né hoje em dia ficou barato a eletrônica o que você faz você bota um mostrador digital aí tem ali geralmente deve ser ali um termopapo que é bem barato e é muito bom tá um termômetro de resistência platina excelente só que custa muito caro então termômetro termopapo o que a gente quer é o suficiente ele demora para perder a calibração demora muito tempo então um termopapo cita numa ponta joga calor numa ponta ele gera um sinal em milivolts põe uma eletrônica geralmente uma ponte de redstone e aí ele converte aquele milivolts num sinal de maior potência que por sua vez entra numa eletrônica e converte aquele sinal elétrico num dígito tá e aí você vê lá 37,9 37,8 tá respondi a sua pergunta? acho que sim mas por exemplo se fosse um um instrumento mais complexo e a função de calibração não tivesse uma inversa explícita só desse para resolver numericamente é uma situação que eu nem sei se é possível mas o senhor falou que poderia ser uma tabela pode acontecer por exemplo não nesses casos que eu estou lhe falando termômetro barômetro manômetro todos esses casos são de uma grandeza só então isso mas existem situações da química por exemplo que é algo desse tipo tá por exemplo você vai medir a composição química de gasolina ou de um petróleo ou de uma corrente qualquer tem um tipo de análise química chamada NIR que é Next Infrared Infravermelho Próximo o que é que ele faz? ele pega aquela a gasolina por exemplo ou petróleo é uma quantidade enorme de substâncias né tem centenas milhares de substâncias ali dentro então ele pega essa mistura excita coloca energia nessa mistura tá por exemplo pode ser temperatura pode ser um feixe de elétrons e ao fazer isso essas substâncias que estão ali tem octano tem heptano tem normal heptano tem normal heptano tem octeno tem uma série de substâncias cada uma recebe energia de um jeito e também ele não vai ficar com aquela energia acumulada vai pegar fogo então ele vai emitir quando ele emite energia ele emite em determinadas frequências as ondas eletromagnéticas tem determinadas frequências na faixa do infravermelho uma analogia para quem não está acostumado por exemplo a luz visível é uma faixa de ondas eletromagnéticas com a frequência eu não me lembro bem de cabeça mas varia desde o do ultravioleta ao infravermelho essa faixa aí é o que nosso olho consegue ver enxergar tá não é uma frequência mais baixa acima do vermelho da cor vermelha tem desculpa não é frequência mais baixa mais baixa é mais baixa mais baixa né abaixo do vermelho tem o chamado infravermelho é uma frequência que nós não enxergamos embora nossa pela sinta né se você ficar no sol na sombra você queima porque ali você está recebendo muito infravermelho é é é é ou então álcool né esse álcool esse álcool álcool 90% se você tocar fogo você não vê mas ele está quente é infravermelho está indo na sua pele então ele tem um sensor que captura todas as faixas de infravermelho todas as coisas exageram né muitas frequências de infravermelho e cada substância emite numa frequência então ele emite octeno numa frequência octeno numa outra frequência octeno cis numa frequência octeno é assim cada substância emite numa frequência como ele emite numa frequência você já sabe de antemão por outros métodos aquela frequência é de tal substância aquela de tal substância você sabe qual é a frequência qual é a substância e além disso na verdade você constrói um periodograma e a largura e a altura disso vai lhe dar a quantidade então a frequência que diz qual é a substância e quanto a largura ou a altura dessa frequência atinge é proporcional à quantidade e aí nesse caso você quando faz um NIR você tem centenas de substâncias sendo analisadas ao mesmo tempo e aí não dá pra resolver na mão isso e não dá pra resolver separado porque essas frequências se misturam elas se entrelaçam e você tem que ter uma função matemática pra separar essa função calculada numericamente mas são poucos casos que isso acontece é quando você tem a chamada análise multivariada geralmente você faz análise univariada você quer uma grandeza de cada vez temperatura pressão comprimento etc tá certo beleza beleza bom vamos lá então a calibração quando se fala a calibração ponto a ponto se faz em duas etapas só que elas ficam como se fosse uma só que é faça a medição tem um a informação ponto a ponto e aí eu calculo a curva de calibração quer dizer a correção e a incerteza da correção a incerteza da correção é a segunda etapa tá a correção é a primeira etapa tá na curva de calibração eu tenho uma função tá vamos lá aqui ó então qualquer que seja ela se é ponto a ponto ou é curva de calibração eu tenho que ter uma função de medição tá algumas pessoas acham que porque eu tenho tipo A mais tipo B somando eu não tenho uma função de medição tenho sim eu tenho que escrever essa função de medição para poder compreender exatamente o que eu estou fazendo tá por exemplo aqui eu tenho uma função de medição da forma aditiva né aqui são as indicações mais a correção mais a resolução mais estereza etc aqui na forma multiplicativa é muito comum nas análises químicas eu ter uma função de medição na forma multiplicativa tá então tu faz uma ou outra o tratamento é o mesmo quer dizer o matemático né então aqui por exemplo vamos pegar o exemplo do que eu falei aqui do termopar eu peguei o meu termômetro tá peguei o meu termômetro digamos aqui meu termômetro tá como é que eu vou fazer a calibração desse termômetro eu vou ter que comparar esse termômetro com outro termômetro com outro termômetro compara um com o outro tá como é que faz a comparação eu pego esses dois termômetros submeto eles tá a um banho por exemplo né a um um líquido que está a uma mesma temperatura então o termômetro que eu estou calibrando o objeto que eu estou calibrando compara a sua resposta com a resposta do termômetro de melhor qualidade do termômetro de referência do termômetro padrão e submeto ambos a mesma excitação né a mesma energia o mesmo calor que está aqui dentro dessa xícara tá como eles estão bem próximos os pontos de medição admite-se que a informação que os dois vão dar é a mesma quer dizer a excitação que os dois instrumentos recebem é a mesma tá podia ser diferente por exemplo eu posso pegar o meu termômetro e submeter a uma mistura pura por exemplo cobre eu pego o cobre com 99,9999% tem uma propriedade física que diz uma substância pura muda de fase a mesma temperatura se a pressão for a mesma então eu pego o cobre a nível do mar ele vai mudar da fase sólida para a fase líquida rigorosamente a mesma temperatura e aí eu já sei qual é isso por outros experimentos se eu boto o termômetro ele tem que informar então eu posso calibrar um termômetro pegando ponto de fusão do cobre ponto de fusão do ouro ponto de fusão da platina é uma calibração caríssima imagina você tem uma solução só de uma solução de platina e de ouro guardada já encarece demais além disso você tem que aquecer isso até fundir esse metal que também vai estar em uma barba de energia mas é possível você calibrar um instrumento não comparando com um termômetro padrão ou com outro instrumento padrão mas comparando com uma inserindo ele numa mistura pura desculpe numa substância pura onde eu garanto que a temperatura é constante por exemplo eu posso usar o ponto triplice da água a água ela fica em equilíbrio líquido vapor sólido a 0,1 graus celsius e aí eu me lembro mais a pressão a internet ajuda isso deixa eu ver ponto tríplice tríplice da água aqui ela fica a 0,1 graus celsius e 611 vírgula setenta e três pascal ou seja ela fica isso aí é menos um pouquinho mais de meia atmosfera né você já tem que fazer um vácuo de quatrocentos e nove e oitenta e nove pascal então se eu pegar água pura submeter uma pressão de seiscentos e onze vírgula setenta e três pascal pressão absoluta e baixar a temperatura até 0,01 graus celsius nessa condição a o ponto tríplice da água tá deixa eu ver se a gente vê aqui uma imagem uma imagenzinha onde é que tem isso aqui eu queria um pra ver uma célula deixa eu ver célula célula você acha que célula célula não tô achando é bom mas geralmente isso é só feito em termômetros que vão ser os primários dos desculpem os termômetros primários de de aplicações muito específicas e não se usa normalmente a a forma usual de calibrar um termômetro é comparando com outro termômetro tá então peguei meu termômetro de referência de melhor qualidade e certeza dez vezes menor do que o padrão do que eu quero calibrar e submetam a mesma a uma substância com a mesma temperatura no caso do do termômetro das estações meteorológicas como eu tô medindo no ar eu tinha que pegar esses dois termômetros e colocar numa câmara térmica onde ele tem ali dentro uma condição de temperatura é a umidade conhecida tá pressão não impacta aqui nessas medições usando esse tipo de termômetro tá então aí nesse caso eu tenho que controlar temperatura e umidade tá mas vamos pensar no banho térmico que eu acho que é mais simples de entender então gerei um sinal então repare o termômetro é essas bolinhas aqui certo essas bolinhas aqui são o termômetro correto o termômetro do objeto que eu estou querendo calibrar a informação que vem do termômetro de referência tá aqui embaixo na abscissa podia ser não ordenada mas convencionou-se que o termômetro de referência fica na abscissa e o instrumento a calibrar fica não ordenada então eu tenho aqui num valor nominal digamos 10 graus celsius num valor nominal 15 20 25 30 35 40 45 certo e aí eu faço repetições 5 10 não menos do que 5 se possível 10 ou mais repetições né ora meu instrumento que eu estou calibrando ele dá essa variabilidade tá e assim vai né aí eu pergunto por que só aparece variabilidade na vertical ou seja apenas tem variância na grandeza x na grandeza dependente ou seja só o meu instrumento a calibrar tem variância por que não aparece na abscissa variância não aparece eu sei por que rapaz não tá mudando né aqui em cima desse valor o x é o mesmo quer dizer o w aqui né o w é o mesmo o que muda é o valor de x que tá na abscissa que não é ordenada né isso está correto é assim mesmo que funciona o que vocês me dizem vem galera oi oi vocês estão aí alô pessoal estamos aqui eu tô aqui acho que só não sei ninguém mais respondeu eu também tô aqui eu tô eu também tô a pergunta foi será que acontece isso na prática de eu só ter incerteza na ordenada e não tem incerteza na abscissa de eu só ter variabilidade na grandeza do instrumento a calibrar e não ter variabilidade no instrumento de referência ou qual é a condição pra que isso aconteça pra que eu só tenha variabilidade na ordenada não tenha variabilidade na abscissa pessoal já que ninguém quer falar nesse caso aí como é uma calibração univariada por definição o que você quer é que o padrão não varie e respondendo a segunda pergunta é que ele teria que ter uma incerteza de pelo menos dez vezes menor ou seja uma ordem de grandeza menor exatamente ou seja o seu instrumento de referência tem que ser uma qualidade muito melhor do que o seu instrumento a calibrar tá não é que não exista variabilidade existe mas ela é insignificante perante a variabilidade do instrumento a calibrar quando eu falo do instrumento a calibrar eu tô abreviando mas a variabilidade da grandeza medida informada pelo instrumento sob calibração certo tá claro isso pra vocês então de fato isso acontece bastante porque o instrumento a calibrar tem qualidade metrológica bastante inferior do instrumento de referência que é a situação melhor mas acontece o seguinte que os instrumentos estão ficando cada vez melhores e mais baratos e os padrões estão ficando cada vez mais caros e não tão melhores assim ou seja a qualidade a qualidade está aqui alta do padrão a qualidade do instrumento está aqui de medição esse instrumento está se aproximando da qualidade do padrão e os valores econômicos estão ficando bons não estou pagando as obtâncias pelo instrumento entendeu então se eu posso comprar um instrumento de melhor qualidade por que que eu vou abrir mão disso eu uso agora eu trocar esse padrão é muito mais caro tá porque pra trocar eu tenho que trocar o padrão dez vezes melhor tá então está acontecendo isso tá isso não é ruim isso é bom porque eu estou trabalhando com instrumentos melhores só que quando você faz isso quando a qualidade do instrumento a calibrar está se aproximando do instrumento padrão o que acontece é que essa curva já não é assim tá essa curva passa a ser assim ó ah eu não tenho uma curva aqui não mas eu posso desenhar posso desenhar né eu posso ter agora a seguinte condição ó eu passo até agora aqui ó esse ponto vem pra cá esse ponto vem pra cá deixa eu tirar esse ponto vem pra cá esse ponto vem pra cá tá esse ponto vem pra cá esse ponto vem pra cá esse ponto vem pra cá repare né nessas duas situações que eu vou destacar aqui tá nessa situação aqui é 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 meu pai tô apanhando aqui é 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 esse negócio aqui é 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 contorno aqui do texto aqui aqui tá nessas duas situações aqui que tá em destaque eu posso dizer nessas duas situações que a variabilidade da informação do padrão ela é muito menor do que a variabilidade da informação do objeto a calibrar é hein galera se eu fosse calcular o desvio padrão aí nesses pontos que estão circulares em vermelho eu posso dizer eu posso dizer que o desvio padrão do eixo vertical é muito maior do que o desvio padrão do eixo horizontal eu diria que sim professor é muito maior muito não mas é dez vezes dez vezes pega esses pontos aqui ó projeta no eixo vertical calcula a variabilidade calcula o desvio padrão pega os pontos projeta no eixo horizontal será que dá dez vezes isso? vai dar não não aqui dá nesses outros aqui não tá mas nesses dois primeiros aqui não dá não tá ó é só fazer a conta tá se a projeção dos pontos no eixo vertical eu calculo o desvio padrão deles for dez vezes maior do que a projeção dos pontos no eixo horizontal eu calculo o desvio padrão K tô em casa eu vou tratar esses dois pontos em vermelho aqui esses dois valores nominais como esses outros demais pontos aqui esses em azul aqui tá mas não acredito que seja o caso não tá aí é uma situação que eu tenho que fazer a chamada calibração bidirecional tá porque o método dos mínimos quadrados que vocês estão acostumados a usar que tá lá na forninha do Excel que você faz aquele ajuste de curva é unidirecional ele admite tem hipótese de que no eixo horizontal que na variável independente a incerteza a variabilidade o desvio padrão dessa grandeza é irrelevante é negligenciável em relação a grandeza dependente em relação a grandeza do eixo vertical certo então se eu tiver essa condição que tá aqui nos pontos em vermelho eu tenho que chamar a chamada fazer a a a a a calibração bidirecional tá no qual eu considero incerteza no eixo x e no eixo y no eixo horizontal no eixo vertical tá que é exatamente o problema que o nosso colega Tarsísio tá tratando ele tá tratando de estimação de parâmetros simultaneamente com reconciliação de dados estimação de parâmetros se fosse apenas estimação de parâmetros eu só teria variabilidade no eixo vertical tá se eu só tivesse reconciliação de dados ou seja o meu modelo é perfeito não tem que fazer ajuste de parâmetros eu só preciso melhorar os meus dados eu tenho só incerteza no eixo horizontal mas o meu problema aqui é uma calibração que eu tenho incerteza nos dois eixos então eu vou fazer uma calibração junto nos dois eixos uma reconciliação com estimação de parâmetros ou uma calibração bidirecional tá matematicamente a calibração a curva de calibração é uma estimação de parâmetros é uma regressão matematicamente é isso tá bom mas vamos voltar ao nosso problema bom então o nosso problema é esse aqui vamos trabalhar um caso unidirecional eu só tenho incerteza no eixo vertical só na grandeza resposta só na grandeza dependente tá ok vamos voltar à situação ok bom digamos que eu fiz o experimento e tenho esses pontos em azul aqui tá eu posso é arbitrário é é o usuário que decide é quem está fazendo a calibração que decide não é o usuário tá quem quem contratou a calibração pois olha eu quero que você ajuste uma reta uma função afim bom então eu quero que você me ajuste uma função de segundo grau um polinômio bom então eu quero que você ajuste uma função bastante complexa por exemplo eu posso ter uma calibração cadê aqui tem um exemplozinho aqui cadê eu fechei é cadê aqui eu abri aqui ah cadê rapaz mostrei na aula passada aqui eu vou mostrar de novo aqui aqui embaixo não é aqui mesmo não estou comendo música aqui aqui por exemplo a situação foi feita a calibração de um termopar onde eu tenho uma função bastante complexa aqui uma função que tem grau zero um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez tá esse i aqui vai até dez nessa faixa de temperatura se eu mudar para outra faixa de temperatura dessa outra faixa aqui eu tenho polinômio de zero um dois três quatro cinco seis sete oito nove graus em compensação ainda tem uma parcela não linear aqui uma função exponencial então a minha função pode ser mais complexa do que simplesmente uma reta um polinômio aí é a gosto do freguês tá ok vamos voltar para cá para o nosso probleminha então essa é a outra definição que está lá eu quero você quando contratar você tem que especificar qual é a curva de calibração que você precisa tá e aí feito o experimento repetido os experimentos faz o tratamento etc você tem os pontos experimentais e faz uma regressão faz o método menos quadrados se a incerteza se eu dizer o padrão das informações do instrumento de referência for muito menor notadamente dez vezes menor do que a incerteza do que eu dizer o padrão do instrumento do instrumento a calibrar então se isso acontece eu posso estabelecer uma reta afim tá ou posso estabelecer um polinômio segundo grau ou uma antifusão mais complexa tá uso as técnicas de regressão as técnicas dos quadrados e conheço a curva de calibração tá essa aqui são as curvas de calibrações tá onde a grandeza de entrada W é a informação da referência e a grandeza X é a informação do instrumento tá só que quando eu vou usar o instrumento não é essa função que eu uso porque quando eu vou pegar o instrumento calibrei meu instrumento tem uma curva de calibração dele pra fazer a calibração eu entrei aqui com temperatura do padrão que foi o que eu medi e saí aqui que em milivolts repare o termopar não dá temperatura grau Celsius dá em milivolts mesmo que eu pegue aquela tabelinha que foi comentada aí ou um softwarezinho que convista milivolts em grau Celsius mesmo assim o termômetro tá me dando a temperatura mas não é a temperatura da medição porque eu não usei ainda eu tô na calibração aí depois eu vou pegar esse termômetro e vou colocar lá pra medir no meu no meu ambiente tô medindo aqui a temperatura agora ele vai medir a temperatura sim ele vai sentir a energia que tá aqui dentro e isso vai conversar em temperatura e vai me dar uma ação em milivolts mas é o que eu quero eu quero a temperatura em milivolts não porque a temperatura inclusive não tem unidade em milivolts né unidade em milivolts atenção o que eu quero é a informação em milivolts pessoal quando eu faço a medição não eu quero em que unidade grau Celsius grau Celsius então repare quando eu vou usar o instrumento eu entro com x em milivolts e saio com o w equivalente em gau Celsius então eu tenho que inverter essa função tá então eu inverto ela eu tenho minha função na calibração depois eu pego essa indicação que tava na vertical eu boto na horizontal essa indicação tá em milivolts aqui é milivolts inverto matematicamente a função a curva de calibração e aí eu tenho então o resultado da medida que essa função matemática de medição a função de medição é a inversa matemática da curva de calibração tá aqui ó curva de calibração indicação igual a G2 G2 porque é o polêmico segundo grau em função do valor de referência inverto eu então vou querer eu vou querer quem eu vou querer ter que o resultado da medição é a inversa matematicamente do valor que foi indicado que foi informado pelo termopar pelo termômetro tá é a função inversa matemática inversa e aí eu uso a matemática comum pra fazer a inversa de função então a primeira etapa é experimental que eu tenho a curva de calibração a segunda etapa é só matemática é só você calcular a função inversa não tem experimento pra ser feito certo? de acordo? certo muita gente muita e pouca gente não se engana completamente tá eu já vi artigo que o cara faz exatamente o contrário chama de curva de calibração é só a função de medição aí fica todo mundo tonto sem saber o que tá acontecendo tá ele ele por exemplo ele passa a reta aqui né usa essa reta aqui né e inverte os eixos e chama isso de de curva de calibração mas não é então é melhor fazer devagarzinho em duas etapas e tal tá bom então tá aqui um exemplo ó de uma curva de calibração eu tenho uma reta tá curva de calibração inverto matematicamente eu vou ter uma reta também tá aqui como é que eu faço eu inverto então se minha curva de calibração é uma reta é uma função afim a minha curva de medição vai ser o resultado da medição eu inverto essa função vai dar 1 sobre p2 vezes a indicação menos p1 sobre p12 e agora pra eu saber a incerteza da minha medição que é o resultado da medição a incerteza eu tenho que saber qual é a incerteza do i do p1 do p12 e lembrando que a minha função incerteza a função que eu coloco a incerteza é a raiz quadrada de cada derivada parcial ao quadrado vezes cada informação ao quadrado mais duas vezes a covariância das informações ou seja eu tenho que saber a covariança de p1 com p12 de p1 e assim sucessivamente eu tenho que saber as covarianças senão eu consigo inverter eu não consigo propagar a incerteza bom então esse é o exemplo aqui por segundo grau se eu tiver um polinômio e aqui também como é que desenvolve matematicamente a função inversa para um polinômio de segundo grau depois vocês veem isso com uma escala aqui por exemplo é o caso de um termopar termopar tipo K isso aqui eu peguei no site NIST NIST é o equivalente do Imer dos Estados Unidos muito bom então ele propôs uma função de medição ou uma curva de calibração isso aqui vocês acham que é ok é uma função de medição ou uma curva de calibração o que vocês acham? ele diz aqui essa variável é está em milivolts e T90 está em graus Celsius então essa função matemática é uma curva de calibração ou é uma função de medição? é a curva é a curva por que a curva de calibração? qual é a grandeza de saída? é a resposta se fosse se fosse uma edição a grandeza de saída deveria ser a temperatura exatamente então ele primeiro faz a curva de calibração aqui tem o experimento aqui é o trabalho pesado aqui é o trabalho chato chato assim minucioso detalhado e depois ele faz a matemática e obtém a a inversa está aqui essa curva aqui essa função é a inversa matemática da outra aqui ele diz para o termopato tipo K os coeficientes são obtidos por uma função inversa aproximada isso porque ele não consegue inverter completamente ele inverte por partes e ele trunca também repare que a curva de calibração tem uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze casas decimais já a a curva a função de medição tem uma duas três quatro cinco seis sete oito casas decimais tá então teve alguma perda de informação aí nesse caminhar tá infelizmente ele não detalhou porque eu desconfio que seja porque ele não informou em certeza então ele indiretamente está informando em certeza através da quantidade de algarismos significativos tá mas é só desconfiança ele deveria informar para facilitar a interpretação dos resultados bom então ele fez aqui uma calibração unidirecional tá porque o termopar padrão dele ou a curva ou as fontes padrões de informação são bem com certeza muito melhor senão ele informaria também com certeza tá e observe que ao inverter essa função enquanto que aqui ele só tem duas faixas de temperatura quando inverteu ele teve três faixas tá porque ele para poder ter um melhor comportamento matemático ele teve que dividir em três faixas tá ok bom é não vai dar tempo da gente rever a questão da calibração bivariada tá a gente parou aqui na univariada mas só para como é que ele obtém esses parâmetros ele usa regressão lembra de regressão menos quadrados e ele usa isso aí pode usar outras técnicas pode usar outras técnicas mas geralmente se usa menos quadrados vai funcionar sobre algumas condições que a gente vai ver na próxima aula primeira condição só recapitulando é que a incerteza da informação do padrão seja muito menor do que a outra existem outras que é por exemplo os dados não serem autocorrelacionados mas isso fica para a próxima aula ok bom mas eu queria aproveitar esse minutinho que falta aí alguma pergunta alguma dúvida aí tudo bem então vamos encerrar por aqui a aula mas vamos discutir o calendário tá pessoal então não fecha não vou dar uma boa noite aqui para na internet ficar no vídeo ficar registrado que a aula encerrou boa noite a todos boa noite boa noite boa noite tá tá